E aí? E aí? A culpa é sua? Bom dia, bom dia, também mais um dia, hoje o treinozinho só de arremesso, e é isso aí. Por hoje é só, tô zoando, o dia tá só começando, sabadão, dia de maldade, vamos lá, rapaziada, mais um dia. E aí, Brody? Que frio é esse, mano? Ah, eu tô comendo teu estilo, tá esquentando não. Mas você faz o arremesso assim? Você não assiste o arremesso aqui não, Matheus? Não é assim que faz o arremesso. Não, não? Não. Eu tenho que mexer nesse sentido contrário? Que isso? Saldinho. Fá, Fá. Olha aí, ó. Olha ali. E olha, olha aí. E aí? Malotes na mesa, hoje é dia de drafet Tô pique o titi jogando em outros bares Sigo na hotzone, hoje é dia de drafet Apostas aumentam, sou o Hulk do Arara Dia de drafet, um bumbadão quire, bico sai na foto, nada que afundado Se tem obstáculo, a de 3 ou 4, uma voz de mim mesmo, posso ficar mais rápido Me certo o jogo, eu penso nos meus atos, eu só faço certo, eu só tô pra seu lado Tô na bodice, meu filho cuidado, e sempre se emociona vendo o resultado Essa que você vai plantar Pode entrar aqui no lugar? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai parar Não Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai responder Um inimigo que tava com uma Carrie Vamos lá, vamos lá. Falei, falei, hoje é só, só treino de arremesso, deu pra dar uma cansadinha. Falei, falei, hoje é só, só treino de arremesso, deu pra dar uma cansadinha. E aí hoje é um japonêsinho, faz tempo que eu não como, sou viciado nessa comida, entendeu? E depois tem o açaí, depois tem a lasanha. É tudo hoje. E aí tia, comeu um japonês? Só que isso já tá estralando, ó, pra um rolê. Higienizado. Higienizado, mas eu tô dando um filme aí que eu tô com o porro. Tadinha. Simônio, você não experimenta esse doce? Não, muito obrigado. E a mesa aqui, ó, Didi que fez, gente, ó, Didi, Didi. Gente, hoje eu vou apanhar, tá? E aí, fala aí. Fala comigo. Round 2? Round 2, açaizão. Aí quem sabe o round 3, né? Mas acho que o round 3 vai ficar pra amanhã. Ai, gente, cada hora, amanhã... Já falei, ó, a conta d'água vai vir, ó, tu se eu lavar. É, não? Tu mentiu? Uai, mas essa vaselinha aí? Essa aí é pra amanhã. Tem que ter mais uma lasanha vir aí, entendeu? O baby. Tá grávida. Tá grávida. Tati. Tati, malinha. Tati, malinha. Tá assim, ó. É só um pouco, né? Seu olho fica cheio. Caraca. Não sai nada. Nossa. Tem que estar suja, não. Não, não. Joga o seu joelho pra fora. 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 Joga o seu joelho pra fora.